Como é que tu foi parar na TV? Porque eu queria ser atriz. Tu queria ser atriz? Eu queria ser atriz. Eu fiz teatro, assim, a minha adolescência inteira. Paralelo com o bodyboard? Paralelo com o bodyboard. Então eu fazia dança. Tanto que o Esporte Espetacular, uma vez, foi muito engraçado, gente. Eu fui pegar o arquivo disso, eu ria, mas eu ria de chorar. O Esporte Espetacular, uma vez, com o Luiz Fernando Lima, né? Porque o Luiz Fernando Lima foi um grande diretor de esporte da TV Globo, né? Foi esse cara que trouxe essa cultura dos eventos esportivos, trouxe a cultura dos outros esportes, sem ser futebol, né? Transmissão de vôlei, basquete, enfim. Abriu a porta para os esportes radicais, né? Assim, em 1999, 2000, a gente transmitia a competição de skate, né? O Bobby Bernquist e o Sandro Dias, né? Eles nasceram para o Brasil. O Brasil começou a conhecer a potência do skate brasileiro por causa do Esporte Espetacular, porque a gente transmitia isso ao vivo dentro do Esporte Espetacular, né? É um puta programa. O molequinho gostava de assistir. Eu fui a primeira pessoa que pulou de Bang Jump ao vivo na TV aberta. Foi tudo nesses eventos, assim, pro rádio, né? Era só coisa radical, só era uma loucura. Não era porque tu era a novata do bagulho? Não, 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 porque eu já estava apresentando o programa, eu sempre fui puxada para essa coisa do radical, né? Então, quando surgiu essa ideia de a gente fazer um programa dentro do Esporte Espetacular radical, dedicado aos esportes radicais, né? Que era o skate, o patins, patins in line, a bike, tudo numa pista, né? De half pipe. E aí, uma vez, a gente falou assim, pô, a gente tem que abrir esse negócio com mais emoção, cara. Mais emoção. Aí eu falei, ah, põe um Bang Jump aí. Só que eu achava que era, ia botar para alguém saltar, né? Aí o produtor, o chefe da transmissão de eventos, falou assim, Glenda. É tu mesmo. Pô, vamos abrir o Esporte Espetacular lá de cima, né? Aí foi engraçado a imagem que eu falei, claro, Emanuel! Pô, a ideia é maravilhosa! Adorei! Eu vou lá para cima, aí fui para cima. Ele falou, Glenda, sobe antes. Vai no sábado, sobe para ver se é isso mesmo que você quer. Eu falei, não, comigo é ao vivo, cara. Mas se fosse antes também, eu acho que não vou querer não. Isso foi no Ibirapuera, de um parque Ibirapuera, né? Foi no Ibirapuera, é. Não, parque Ibirapuera não, mentira. Foi ali no complexo ali do ginásio ali do Ibirapuera. É do lado. É, que é do lado. Aí eu subi, né, assim, 15 minutos antes do programa começar, eu subia. A parada começou a subir, subia, parava. Não acabava de subir, cara. Eu falei, fodeu, como é que eu vou abrir esse programa daqui? Eu tô toda microfonada. Eu falei, não vai acontecer, não vai rolar, não vai rolar. Não vai acontecer, não vai acontecer. Quando eu chego lá em cima, comecei a suar. E eu falei assim, Manu, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Vai fazer, sim, não vou fazer, não vou fazer, vai fazer, não vou fazer, não vou fazer. Vinheta do programa no ar. Você nunca tinha pulado o negócio desse? Nunca tinha pulado nada, nada, nada. Vinheta do programa no ar. Tá, 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 tá. Eu falei, gente, e agora? Vinheta no ar. Tô maluca, cara. Aí cortou pra mim, mas foi engraçado, porque foi engraçado demais. Essa imagem é muito boa. Porque eu fiquei assim, ó. Aí eu falei assim, não, tudo bem, tudo bem. Eu me tremei inteira, né? Eu falei assim, não, só vou falar, o esporte vetacular está no ar. Coisa mais óbvia do mundo. É, no ar eu tô pulando. Ah, legal. Tá, então eu vou falar esse negócio aí mesmo. Nervosa, né? Imagina se eu tenho cabeça de falar algum texto. Qualquer coisa eu não ia falar. Aí eu falei, eu vou falar isso. Aí eu fiquei assim, eu não largava. Aí eu falei assim, o esporte vetacular tá no ar. Agarrado aqui, ó. Agarrado de jeito nenhum. No ar. Aí o cara que tava atrás de mim, larga Glenda, larga Glenda, eu vou largar, larga Glenda. Aí eu larguei. Eu pulei, mas eu gritava. Ah, eu parecia uma histérica maluca, gente. Como é a sensação de pular de bom de jantar? Pô, é maravilhosa. Aí depois eu pulei outras vezes também, assim, sabe? Uma sensação de liberdade, assim, uma coisa quase suicida, né? É. É porque, né, você chegar no... Olhar pro precipício e pular, é porque você tem alguma coisa suicida dentro de você. Sim. Igual o tranco de pôr no pé, na perna. Não, então, é... Eu senti, as duas vezes que eu saltei assim, eu senti esse tranco ali no ponto zero, né? Aí eu senti o tranco, se ele te joga pra cima, assim, confesso que a coluna... Eu senti um pouquinho. A quiropraxia instantânea ali, né? Instantânea automática pra tudo. Tá maluco, cara. Mas é maneiro, é legal. Eu pulei de paraquedas e foi uma sensação muito foda também. Mas no paraquedas tinha um cara comigo que sabia o que tava fazendo. Então, mas... Ah, eu sempre quis saber disso porque eu tenho vontade de pular de paraquedas. Aliás, o Eduardo fala que vai pular. Morde medo, mas ele diz que vai pular. É... Não tem tranco também, não? Quando abre... Tem. Ah, tá vendo? Esse é o meu medo. Ele pega aqui na coxa. Esse é o meu medo. O macete é colocar ali... Quando você vai pular, tu coloca toda uma roupa, não sei o quê. E aí o macete é você ir com uma calça de moletom, entendeu? E se der, colocar uma toalha ali na virilha ali porque o... Ó, tá vendo? Eu não vou saltar nunca mais. O tranco na coxa? Dá tranco, só que, porra, dá pra você... Tipo, o que me instruíram lá foi tentar, de algum jeito, fechar a perna. E aí funcionou. Eu não saí com dor no bago nenhum. Não, o... O problema... É, não, eu não tenho esse problema. O que vocês têm, né? Graças a Deus, esse não é o meu problema. Calma, só que se dar tranco na perna aí é problema meu. Então, mas assim, o problema é que eu não... Na hora que abriu o paraquedas, eu não sabia que ele ia abrir o paraquedas naquele momento. Ah, então foi... Então não teve o lance de manter a perna fechada. É. Eu só... Só dei o tranco e... Aí ele pega na coxa e depois tu fica meio que pendurado pela tua coxa. Então dá um incomodozinho ali durante um tempo, enquanto você tá descendo e tal. Imagino. Mas é uma delícia. Vocês são tudo maluco. Não, mas é bom demais. Eu subi aquela escadinha lá na outra casa e já fiquei com vertigem. Esse negócio de pular de paraquedas. Ô, Jean, não é maneiro? Não, eu tava... Deve ser legal. Eu tava todo cagado também, mas foi... O meu irmão, ele pulou de asa delta, né? Asa delta pra mim é maluco ainda, que não tem nada, asinha mesmo, cara. E o cara voa, ele tá louco, pula do morro com isso aí. Eu acho que asa delta pior. Eu acho que asa delta deve ser pior. Até porque, assim, aquela corridinha, né? Mas o Pedro fez o bang jump, Guilherme. Não é, não. Não é, gente. O bang jump não é. Eu acho que asa delta é muito pior. Porque o bang jump, querendo ou não, você sabe que você tá preso ali, entendeu? Não é uma coisa que... Ai, tô solta. Uh, vou pular. Não, não. Você tá preso. Você tá preso. Pô, essa asa delta não, cara. Asa delta, imagina aquela corridinha. Não, e o pior é que pra aquela corridinha ali, né? Quem é do Rio de Janeiro, onde o pessoal ali em São Conrado, na rampa, né? Eu não sei se vocês já foram, se alguém já teve essa oportunidade de ir. Mas quando você vai ver, pra saltar, já fiz algumas matérias ali, a pessoa corre, aí sai correndo e pula. Aí, quando pula, você cai primeiro antes de subir, né? Isso deve ser um cagaço. Por dia, Deus. Será que se um dia não tiver vento nenhum, fodeu? É aquela caidinha, assim, aí anda. Pô, que teria terror e pânico. Isso já aconteceu. Bate nas árvores. Deus me livre, né? Ah, mas aí você tem... Você fez jornalismo? Como é que você foi parar na Globo e começou a apresentar? Não, então, eu queria fazer teatro. Olha só, né? É maluca, vai contando. Vai, mulher. Não, mas tá ótimo. Mulher vai mudando de assunto. Mulher vai mudando de assunto.